Olá amigos do nosso canal Marcos Carro, nós estamos tornando uma referência aí em francês, tá? Doster, Logan, Sandero, já estamos tornando aí uma referência aqui na Baixada Fluminense Rio de Janeiro, beleza? Estamos recebendo carros de todas as partes do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, né? Estamos recebendo aí de Meier, Bangu, Campo Grande, bom sucesso, Irajá, enfim, todos os carros do Rio de Janeiro estão parando tudo aqui na Marcos Carro, tá? Principalmente os donos aí de Sandero e de Lourdes. Chegou mais um pra gente aqui, tá? Esse vem da Vila Valqueire, Rio de Janeiro. Esse carro está desligando, não está desenvolvendo bem, está falhando muito, tá? Quando acelera bastante o carro, o carro está cortando a aceleração, vamos fazer um diagnóstico, vamos saber o que está acontecendo e vamos voltar com o vídeo aí. Hoje está um calor de 40 graus aqui no Rio de Janeiro, estamos suando, olha meu rosto como está cheio de graxa, bem suado, mas aí, vou falar para você, o serviço vai ser top, um serviço de qualidade. Se você gostar desse vídeo, deixa um like para a gente, se inscreve no canal e aciona o sininho com todas as notificações aí, beleza? Vamos para o vídeo aí depois da vinheta. Olá amigos do nosso canal Marcos Carro, olha aí ó, chegando para a gente aí mais um Renault Logan, tá? Esse aqui é um 1.0 16 válvula 2015 barra 16. Qual o problema desse carro? Como eu já falei no início, ele está falhando muito, acelera, ele está falhando aceleração, está desligando também, tá? E quando o cliente, quando acontece o problema da falha da aceleração, aí acende essa luz aqui ó, luz de anomalia, está vendo aqui ó, ela acende e fica acesa, no momento ela está apagada. E eu vou te mostrar ali, já entramos com o scanner nesse veículo, já fizemos o diagnóstico e eu vou te mostrar aí onde está o problema do veículo ou quais são os defeitos do veículo via scanner, vamos lá? Olha aqui ó, o tanto de avaria que esse carro tem ó, vamos aqui ó, da número 1 aqui ó, ó, o tanto de avaria, 18 avarias nesse veículo aí, tá ok? Por isso que o carro está cheio de problema, vamos solucionar tudo aí, tá? Vamos solucionar todas essas avarias aqui, tá? Não vou explicar uma por uma porque vai demorar muito, o vídeo vai ficar muito grande e você não vai assistir, isso não é a nossa intenção, tá? Mas atenção que você assiste o vídeo, beleza? Vamos lá, já aqui ó, no cofre do motor, tá? Olha como está bem, bem zoado aqui, vou ligar a antena para você acompanhar melhor aqui ó, olha como está bem zoado isso aqui, tá? Precisando de um trato esse motor, olha aí ó, tudo solto, olha aqui o sistema de GNV com bastante óleo, tá ok? Já retiramos como você pode ver aqui ó, os cabos, retiramos os cabos aqui ó, tá? Olha como está esse cabo aqui ó, olha aqui ó, viu? Cortado, ok? Vamos agora fazer um diagnóstico nesse veículo legal, vamos a princípio já averiguar os bicos injetores desse carro, tá? Vamos ver os bicos injetores desse carro aí, como é que está funcionando, legal? Vamos dar um trato nesse carro no geral e você vai acompanhar tudo com a gente aí, tá bom? Não esquece de deixar o nosso like não, tá? Esse like fortalece o nosso canal para ver outras pessoas, assistam o nosso vídeo também e tragam seus veículos para cá, beleza? Vamos continuar os trabalhos aí e a gente vai mostrando para vocês aí Vou mostrar para vocês aqui ó, opa, agora sim, olha lá, olha os bicos injetores, bem sujo, tá vendo? É, tem que trocar o kitzinho de reparo, olha aqui ó, olha o corpo Vamos virar ele aqui ao contrário Vamos limpar tudo isso agora, depois a gente vai botar tudo isso para o carro Aqui ó, as velas de ignição tudo amareladas, tá vendo? Tudo fora de sem resistência Ó, filtro bem sujo, tá? E como eu te mostrei lá no início, os cabos também vai ter que trocar, tá? Os cabos estão descascados Deixa eu achar o cabo aqui, que tá faltando até um pedaço do cabo aqui Então assim, a gente, olha lá aqui ó Olha aqui, olha lá, faltando um pedaço do cabo ali Então a gente vai ter que mandar fazer, mandar vir essas peças aí para poder estar realizando Então essa manutenção aí, valeu? Voltamos já com o carro em funcionamento, olha aí Tudo limpinho Feito aí ó, limpeza dos bicos injetores, como você viu lá Corpo de borboleta limpinho Troca das velas, dos cabos Bobina tá boa Foi trocado também o conector, tá? Da bobina de ignição, ó Trocado pertinho, já tá ali ó Conecto novo, tá bom? Olha aí Esse carro também é composto por GNV quinta geração Olha o motor, sereninho, ó Trabalhando bem Funcionando 100% Nós vamos lá para dentro do carro Eu vou acelerar esse carro lá E eu vou te mostrar como é que ele tá funcionando 100% aí Beleza? Não consta, dá que as 18 avarias Eu vou consultar as avarias aqui agora E você vai ver que não tem mais avaria nenhuma Em tempo real, tá? As 18 avarias foram resetadas a todas elas E não voltou mais nenhuma Vou te mostrar agora e vou lá e finalizo o vídeo aí Via Scania, ó Olha a sonda lambda trabalhando soltinho, ó Tá entre 100 e 800 milivolt Sonda lambda trabalhando perfeitamente aí Nesse momento o carro tá funcionando no combustível líquido, beleza? Nome aqui, ó Mas vamos lá Luz de gestão eletrônica Luz de multifunção Não tem mais nada Carro funcionando bem Já armou, já desarmou a ventoinha já Tá vendo? Carro 100% Só entregar o carro do nosso cliente aí agora Tá tudo certo agora, é Mais um cliente satisfeito aí Esse carro vem de longe, tá? Cliente satisfeito Se você gostou desse vídeo aí Vou pedir a você aí Pra deixar um like pra gente Se inscrever no canal E acionar o sininho com todas as notificações Tá legal? Aciona lá O sininho com todas as notificações Mais um veículo aí Entregue pro nosso cliente aí Não leve seu carro em qualquer lugar Vem pra Marcos K E aí E aí E aí